Vou fazer uma música de trabalho da gente. A gente lançou o clipe faz uma semana, que chama Parceira Pra Sofrer. É legal colocar, viu, fit dance, hein? O negócio é de sofrência, mas a gente consegue fazer um mesclado. Manda pra gente, a gente coloca no portal. Assim. Já tem uns quatro meses que eu moro aqui Nesse condomínio eu nunca briguei com o vizinho Mas tá difícil suportar O som que vem de onda de baixo tá me incomodando O vizinho separou, tá chato, tá atrapalhando Eu a esqueci quem acabou comigo Por isso eu tô interfonando pra você Seu síndico, pede por favor pra ele dar um tempo Vou trocar de faixa ou traz aqui pra dentro Um litro de cachaça que é pra nós beber Que a gente fecha a parceria pra sofrer Seu síndico, pede pra ele dar um tempo Vou trocar de faixa ou traz aqui pra dentro Um litro de cachaça que é pra nós beber E a gente fecha a parceria pra sofrer Pra sofrer Já tem uns quatro meses que eu moro aqui Nesse condomínio eu nunca briguei com o vizinho Mas tá difícil suportar O som que vem de onda de baixo tá me incomodando O vizinho separou, tá chato, tá atrapalhando Eu a esqueci quem acabou comigo Por isso eu tô interfonando pra você Seu síndico, pede por favor pra ele dar um tempo Vou trocar de faixa ou traz aqui pra dentro Um litro de cachaça que é pra nós beber Que a gente fecha a parceria pra sofrer Seu síndico, pede pra ele dar um tempo Vou trocar de faixa ou traz aqui pra dentro Um litro de cachaça que é pra nós beber Que a gente fecha a parceria pra sofrer Pra sofrer Ninguém precisa sofrer não Só traz um litro Sofrer essa, hein? Obrigado, gente